Olá meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês dois patons macos que eu estou amando e usando muito no momento. Então, são esses dois aqui, um da Revlon, ele é assim ó, que tem a tampinha transparente. E o outro é esse aqui da Candice Berenice, que ele também tem uma embalagem bem fofinha. Eu vou mostrar pra vocês como é a cor do batom, certo? Os dois tem uma cor bem bonita, assim, bem forte. Esse aqui é o da Revlon. Eu ganhei de presente ele e eu estou amando, eu não sei o valor certo. E esse aqui da Candice Berenice, ele também tem uma cor bem bonita, olha. Um roxinho, um rosa com o fundo meio roxo. É um tom bem bonito. E os dois são mate, mas não é aquele mate que gruda, assim, que não dê pra, por exemplo, tirar o excesso aqui. Não, ele é um mate que não é aquele mate exagerado, sabe? Então, esse é um ponto positivo já neles dois, certo? Eu vou mostrar pra vocês, como vocês perceberam, eu estou sem batom, né? Porque eu quero que vocês vejam como fica na boca, tá? Então, eu vou começar mostrando aqui pra vocês o batom da Revlon. A cor dele é a 14. É um pink bem bonito. Ó. Agora eu vou dar um zoom pra vocês verem melhor como fica. Vou botar um pouquinho mais aqui. Ó, ele fica assim, ó. Como eu falei pra vocês, ele não é aquele mate que gruda na boca, ele é um mate suave, certo? Então, isso é um ponto positivo, porque ele fica um mate bem bonito, olha. E eu gosto muito desse tipo, desse estilo de batom e dessa cor também. É top. Fica bem bonito. E é um batom que você pode... E é um batom que fica... Combina com vários tons de maquiagem. E, assim, lógico que eu não usaria, assim, tanto de dia, por ser um batom forte, né? Mas eu gosto bastante dessa cor, acho bem bonita. E é esse o primeiro batom, certo? O segundo batom, meninas, é o da Vinicius Berenice. A cor dele é um violetando. Ele é um mate aveludado, certo? Então, por isso que ele acaba deixando bem macio, assim. Então, não fica aquela coisa grudada, como eu falei pra vocês. Por isso que eu gostei bastante desses dois batons. Eles são maravilhosos, olha. São muito bons. E a cor dele é incrível de linda, gente. Sério. Ó, vou mostrar aqui pra vocês também como fica na boca. Pra vocês terem uma noção um pouco melhor, certo? Ele é um batom que, ao mesmo tempo, ele é forte. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa, assim, tão, assim, vibrante, sabe? Então, eu vou aproximar aqui também, pra vocês terem uma noção. Ó, ele fica assim na boca, olha. Como eu falei pra vocês, ele não é uma cor tão, assim, tão pá, né? Ele é uma coisa mais que dá pra usar de dia também. Dependendo da maquiagem que você usar, dá pra fazer, assim, uma coisa bem legal. E fica uma coisa bem levinha, assim. Mas, claro, se você der uma caprichada nas camadas, vai ficar uma cor um pouco mais chamativa. Mas, mesmo assim, ele fica bem bonito. Então, meninas, foi a tarazinha de hoje. Eu quero dizer pra vocês que eu estou amando os dois, certo? O legal desses batons é que eles, além de serem incríveis, eles são super acessíveis, tá? Então, eu não me lembro o preço da quente da Linhous, que eu comprei. Mas, eu sei que ele é bem baratinho, assim, então, é bem legal. E ele também é bem acessível. Amei esse batom que eu ganhei de presente. Ele é lindo, 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 tá? Então, eu gostei muito dos dois batons. E eu indico muito pra vocês. Pra quem não gosta tanto de batons, assim, chamativos como eu, vocês podem comprar outros também. Mas, esses dois aqui, então, eles me surpreenderam muito, muito, muito. E eles são dois batons maxi que eu estou amando usar. E sempre que eu posso, eu uso eles, certo? Então, pra uma festa. Ou até mesmo, eu gosto muito de usar esse aqui, pra... De manhã, pra quando eu vou sair pra algum lugar. Então, é bem legal. E eu gostei muito dos dois, tá? Então, foi essa a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo, que eu vou responder pra vocês com todo carinho. E eu quero aproveitar e mandar um beijo pra leitura Bia Drell. Que ela foi super fofa nos comentários. E... Então, um beijo, Bia. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!